Da linda pátria, estou muito longe Triste eu estou Eu tenho de Jesus saudade, quando será que for? Cristo me deu fiel promessa Vem me buscar, meu coração está compresa Eu quero já voar Meus pecados eram muitos E culpados sou Mas o seu sangue foi livre E para pátria, vou Qual filho do celular saudoso Eu quero ir Ou ao passarinho Ou para o rio Eu quero ao céu subir É fiel A vida é certa Quando não o serei Mas Ele me achará Alerta Com Ele Ao céu irei Sua vinda Guardo eu Cantando Meu lar É o céu Os seus Passos Hei de ouvir Soando Além do Escuro Véu O céu Todos os seus Algunos Elas As florístas, que nem me contem Só o poste a estribe Se pudorís mas com o tempo de vida Pássaros pelas flores fazem-me ao beijar As maravilhas e esplendores do meu Celestial As maravilhas e esplendores do meu Celestial As maravilhas e esplendores do meu Celestial As maravilhas e esplendores do meu Celestial